E aí pessoal bom dia é com muita satisfação que tô aqui para dividir momentos com vocês E aí nesse caso aqui nós estamos aqui fazendo uma cocheira e que é muito importante você ter cocheiras é na sua propriedade primeiro porque quando for no período das águas você não vai perder o seu produto né colocando no coxa e chove isso aquilo então é importante a gente não pode ter perdas não é isso então aqui tá desde o início eu vou mostrar para vocês aí ali tá meu amigo Nilton e o filho dele também ajudando a gente aqui aí estamos por aqui e eu quero dividir isso com vocês inclusive tem um outro vídeo aí no canal falando de cocheira mas quanto mais a gente faz quanto mais a gente vê melhor a gente fica aquilo que a gente tá trabalhando né eu vejo o quanto eu tenho progredido os trabalhos que eu tenho feito cada vez que faço vou melhorando é uma técnica nova é algo novo e assim a gente vai produzindo mas antes vamos agradecer a Deus pessoal então aonde você tiver aí a ideia não é religião a ideia é a gente agradecer a Deus tá certo onde você tiver a ideia louvemos e agradecemos ao Senhor obrigado pai amado por tua misericórdia e bondade nos livra de todo o mal nos guarda senhor com a tua bondade maravilhosa te louvamos e agradecemos em nome do teu filho Jesus a quem morreu na cruz para nos salvar então é isso bora se inscreve no canal aí do ladinho e ativa o sininho para receber notificação também clica no joinha se você gostou do vídeo e deixa nos comentários aí que a gente vai estar sempre discutindo e conversando muito agradecido então bora que bora vou mostrar para vocês aí como é que tá ficando a Arapuca olha será que vai dar certo aí pessoal cocheira tá aí e a gente fazendo fica um negócio todo meio assim que parece que não vai dar nada mas aí se Deus quiser quando tiver pronto vai ficar legal então é sobra de madeira para um lado para o outro sempre tem perda não tem jeito agora o importante é você utilizar o máximo de madeira é que você tiver de reaproveitamento possível né isso aqui é tudo reaproveitamento então ao invés da gente jogar fora guarda que uma hora serve vocês vão acompanhando devagarzinho o trabalho como é então bora que bora é para poder botar sal para o gado e o gado ficar furnido de verdade então pessoal é essa cocheira ela é feita com dois toco tá aí ó tá um do lado de cá o outro do lado de lá é com quatro pedaços de lasca ó que são esses aqui ó é tudo refúgio tá vendo quatro para poder dar estabilidade né eu sempre faço meio largo essa parte de baixo porque se a chuva forem de vento é ajuda a não entrar tanta água no sal ó aqui também depois eu vou cortar depois vai ter acabamento tá e vai ficar legal tudo no parafuso aqui dos lados ó né nessas do lado tem que ter parafuso porque se o boi bater aí aí protege e não quebra tão fácil não tudo no parafuso tá vendo aí ó na barrinha amigo neutro ali tá cortando a barra embora que bora aí então tem umas sobra nós vamos cortar e assim você vem com nós mas ó já usamos viu o gado já lambeu sal aí bora guerreiro manda um abraço para galera aí é menino é diferente papai então pessoal aí o passo a passo aí ó as tábuas já estão as que são vão ser inteiras né elas estão todas aí já pregadas aí as tábuas lateral eu tô colocando parafuso nelas ó passante de um lado para o outro aqui ó tá vendo porque aí o gado bate desse sempre aqui desse lado quando uma vaca empurra a outra essas tábuas geralmente quebram aí tá aí agora eu vou aparar essas partes de cima aí tem as asas ali na na lateral nessa nessa lateral aqui assim ó eu vou tipo colocar uma asinha assim ó vai ficar mais bonitinha né aí essa sainha também alta do chão é para poder a água não tá molhando a madeira e estragando né então o passo a passo aí ó as tábuas do meio é prego mesmo tá certo mas o restante neutro tá ali cortando os parafusos já colocando aí você vai vendo aí pelos dois ângulos e se Deus quiser vamos colocar a madeira de cima dela já já então você vem com nós aí é importante a gente fazer cocheira na propriedade primeiro que é um investimento e segundo que assegura a você não ter perdas com o seu mineral então vem com nós canal vida na fazenda meu filho interatividade o dia todo agora vamos aparar as coisas aqui de cima vocês acompanham um pouquinho aí com nós bora então né e e e e Agora vamos cortar o outro lado ali e você vem com nós! Bora que bora, bora! Arrumei um cameraman aí diferente, viu? Música Aí pessoal, depois de cortado, ó, já tá ficando bonitinho, hein? Agora nós vamos fazer umas asinhas aí do lado pra ela ficar bonitinha, colocar as vigas de cima pra depois jogar o telhado. Então bora que bora, menino! É nóis! Aí pessoal, aparamos as tábuas, colocamos as orelhinhas aí do lado, né? Que é aquela saidinha ali, ó. Geralmente o pessoal faz ela reta. Mas aí eu achei tão normal que eu digo, não, eu vou criar umas orelhas aqui nesse negócio que é pra poder ficar melhorzinho. Aí já colocamos as vigas de cima, duas. Aqui, ó. Feito esse encaixezinho ali. Fica muito, muito legal não, mas é porque também tu sabe, né? Aí parafusado, ó, tá vendo? Cima, embaixo. Feita a cavinha lá também. Encaixamos lá o outro. Agora falta aquela última lá. Aí jogar as ripas em cima e depois telha, pessoal. Tá acontecendo. Então vem com nós. Vida na fazenda é isso aí. E, ó, o povo do sal acabou de chegar. O negócio é trabalhar, meu filho. Cuida no serviço. Então vambora. Meio dia e nós aqui. Você quer produtividade? Cai pra dentro do seu serviço, menino, que dá certo. Ó, pessoal. Basicamente, passo a passo aí, a gente tá mostrando, né? Já tá pegando o rumo. Aí fizemos o lado de cá, ó. Duas asas também. Né, ó. Aí, aí eu tô pensando em pintar de preto, fazer um G3. Bem bacana. Então, ó. Parafusado aqui, como eu falei, ó. Aí, aqui e aqui embaixo. Porque é onde o gado mais bate, é aqui assim, ó. Quando vai sair, elas estão ali, lambendo o sal. Aí vão sair aqui do lado, um empurra o outro, elas batem aqui do lado e quebram essa tábua. E aí, parafusado, fortalece mais. Né, aqui também, ó. Parafusadinho, encaixado, né? Pra poder ficar na mesma altura. Enfim, ali também, ó. Parafuso. Ó, né? Aqui nessas beiradas, bastante prego. Aí, ó. Os acabamentos é grosseiro, né? Motosserra é bruto, né? E assim, a gente também não tem essa prática toda, mas ainda. Aí, agora, vamos colocar essas ripas aí em cima. E aí, vamos jogar o Eternite. E aí, esperar que Deus mande chuva, o capim ficar verde e o gado melhorar. Então, vem com nós. Você quer fazer uma cocheira aí na sua propriedade? Não jogue madeira de descarte fora. Guarde o máximo que você puder. Porque, olha, a maioria dessa madeira aí é tudo madeira usada. Tudo madeira de reuso. Então, bora que bora. Cuida no serviço. Canal Vida na Fazenda. Interagindo com você o dia todo e todo dia. Aí, pessoal. Já iniciamos as telhas, né? Tá aí. E aí, teve um defeitinho aqui que eu deixei pouca queda. Era pra ter deixado um pouco mais, uns 20 centímetros. Eu deixei só 10. Aí, eu tive que subir um pouquinho aqui, sabe? E a realidade é essa. Eu não tô aqui pra dizer que somos profissionais e tal. Isso aqui, o que eu mostro do canal, ó. Tá vendo ali, ó? Que não ficou muito legal, né? O que eu mostro é isso. Eu tô fazendo, aprendendo, trabalhando. Eu mesmo aqui fazendo. Arrumei o Neudo pra me ajudar. Porque pro cara tá ali em cima e tal. Né? Dá trabalho. Mas, graças a Deus, hoje o serviço rendeu pra caramba. Foi uma benção, uma maravilha, ó. E vai ficar legal, viu? Eu acredito. Apesar que ela tá toda feiona e tal. Mas, quando pintar ela de preto, ela vai ficar lindona, menino. Quanto eu gastei nessa cocheira? Primeiro, essa madeira, a maioria é de reaproveitamento, né? Mas, não sendo a reaproveitamento, vamos colocar aí esse coxo. Esses dois tambor. Foi 100 reais, né? O tambor inteiro, eu abri no meio. E essas vigas novas aí, tem 6 vigas novas. Foi 160 reais. Ah, 5 vigas. Não é de madeirona assim, né? E tal. Mas, pra ficar coberto, não estraga, não. Aí, os Eternite. Vamos colocar aí 10 reais cada folha, porque é usado, né? E o restante da madeira, eu acredito que se você for fazer uma cocheira dessa, você vai gastar aí em torno de madeira nova, gasta muito. Vai gastar uns 4 mil, uns 3 mil reais. Tudo de madeira nova, né? Mas, essa daqui, eu acredito que não vou gastar mais do que uns 800 reais por aí, assim. Um parafuso com tudo, né? Então, depois que estiver pronto, a gente vai estar mostrando. Canal Vida na Fazenda, meu filho. É isso aqui, viu? O protótipo tá aí. Logo, logo, nós tá com o negócio pronto, de verdade, né? Bora! Show! Vem com nós! Canal Vida na Fazenda. É show, papai! Eita, prefeito, locutor, é diferente!